Oliveira, para a gente começar aqui, falar um pouco sobre a sua trajetória e trazer algumas informações legais aqui para quem está acompanhando a gente, eu vou pedir para você falar um pouco sobre a sua trajetória até a SpaceX, como que foi ali, por que você decidiu fazer o concurso da SpaceX, o que é que te motivou a fazer o concurso, se você é filho de militar, se você não é, qual que foi ali o teu caminho para se preparar, quais as dificuldades que você teve, conta um pouco para a gente sobre essa etapa aí, até chegar nos portões da PrEP, camarada. Então, pessoal, a minha história, ela é um pouco assim, foi um caminho que iniciou com o objetivo, que era entrar na carreira militar, mas não para o oficialato, porque o meu pai ele é civil, ele não é militar, eu não tenho parentes militares na ativa, então, quando eu estava ali na fase dos 13, 14 anos, meu pai já começou a pensar no meu futuro profissional, então, quando ele começou a pensar por que meus filhos vão ser, aí ele começou a trazer propostas para casa, e uma delas, por incrível que pareça, foi a proposta de fazer prova para sargento músico. Então, com 13 anos, meu pai colocou eu e meu irmão, meu irmão mais velho, o Maio, que hoje é policial rodoviário federal, ele colocou eu e meu irmão para a gente estudar música, com o objetivo futuro de fazer prova para sargento músico, porque como meu pai era civil, não tinha conhecimento de como é o ingresso nas Forças Armadas, um conhecido do trabalho dele falou, olha, eu tenho um parente que entrou e é músico, é uma opção boa, aí ele matriculou a gente, vamos estudar música por muito tempo. E é uma paixão que você tem até hoje, né, Oliver? Graças a Deus, meu pai plantou aquela semente lá em 2006, mais ou menos, 2005, 2006, a gente começou a estudar música, só que durante a trajetória do estudo da música, o meu professor de música, ele falou assim, cara, tu é novo, tu já pensou em ser oficial? E eu, na minha humilde concepção, né, pô, professor oficial tem que ser soldado, todas as graduações até chegar ao oficial lá, essa era a minha visão ainda. Aí eu perguntei para ele, eu falei, camarada, como é que eu chego lá? Ele falou, olha, o meu filho, ele está fazendo um cursinho preparatório, você não gostaria de ir lá? E aí foi onde eu tive o primeiro contato ali com os concursos militares, né? Pô, legal, cara. através de um meu professor de música e aí chegando lá no cursinho que o filho dele estava fazendo lá, me informaram, você tem quantos anos? Ah, eu tenho na época, né, eu tinha 16 anos e aí ele falou, ah, você pode prestar concurso para colégio naval, pode prestar concurso para EPICAR, né, que é a escola preparatória de cadete do ar e em breve poderá fazer o concurso da escola preparatória de cadete do exército. E aí ele me deu uma orientada ali, básica, cheguei em casa, pai, além, existem outras portas além do sargento músico. Pô, que massa. E aí meu pai ouviu ali, falou, tá bom, então vamos ingressar para esse lado aí também. Dei um stop ali na música e foquei para o concurso aí de oficial, né, do exército. Show de bola. E aí eu comecei a luta em 2006, cursinho ali, 2006, longinhos, né, anos atrás aí. E aí quando eu adentrei no cursinho, cara, foi o primeiro baque, porque a minha vida inteira eu estudei em escola pública. E a gente sabe, né, que infelizmente no nosso país a condição das escolas públicas não é boa, o ensino não tem a qualidade que tem que ter. E isso ali faz com que o jovem, ele esteja, vamos dizer assim, numa corrida, ele esteja atrasado. Já começa atrás, né, Oliveira? Ele já começa, pô, devendo bastante. E quando eu entrei no cursinho, eu observei isso, que os alunos do cursinho estavam muito à frente de mim. Eu tinha pouquíssimo conhecimento ou quase nenhum, principalmente de matérias específicas do concurso. Então, para mim, soava, quando o professor estava dando certos assuntos, eu não estava a parecer que estava falando outro idioma, que não fosse português. Eu ficava, caramba, o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. E aí que eu chamei alguns amigos que foram fundamentais ali, que já estavam no cursinho há anos na minha frente, eles tiveram muita paciência e humildade comigo ali, sentaram, fizeram revisão, me orientaram, olha, cara, você tem que pegar o conhecimento básico para chegar até o avançado. Então, eu tive que voltar dez passos para trás para ganhar mil passos à frente. Então, eu tive que pegar matemática básica, português, geografia, redação, tudo como se fosse do zero. E você já tinha terminado o ensino médio, Oliveira? Ou você estava no meio do ensino médio? Positivo, cara. Eu já estava, em 2006, já estava no último ano do ensino médio. Então, quer dizer, um jovem com o ensino médio praticamente completo, mas que não sabia nada de conteúdo de um ensino médio de verdade. Então, eu tive que voltar lá no ensino fundamental, operações básicas de matemática, conhecimento básico de física. Eu tive que voltar. E aí, depois que eu refiz esses passos de estudar tudo do zero, literalmente, e isso é muito importante, a pessoa tem que ter a humildade de voltar, de saber que é necessário fazer tudo de novo. E esse é o diferencial de muitos que não passam. As pessoas se perguntam onde é que eu errei, mas se parar para fazer um estudo regressivo, vai observar que errou no básico. A base ali, ela começou errada. É igual a construção de uma casa. Se o alicerce não estiver bem feito, com certeza a casa vai cair uma hora. Então, foi necessário que eu fizesse uma boa preparação básica de todas as disciplinas, porque, por exemplo, tem pessoas que focam em exatas e menosprezam humanas, ou vice-versa. E isso também é um outro grande erro. Então, eu tive a humildade ali de ter uma boa construção de base de todas as disciplinas. E aí, a partir daí que eu consegui fazer essa base, eu comecei a entrar no universo de competição no concurso. E isso, né, Oliveira? E isso que você está falando não acontece de uma hora para a outra. A gente não consegue... Hoje, o jovem é muito ansioso. A gente fala assim, ah, tu tem que estudar a base. Ele quer estudar a base em duas semanas. Tipo, o cara passou a vida inteira sem estudar, ele quer resolver a vida dele em duas semanas, mas não é assim que funciona, né? Justamente. Só para vocês terem noção de tempo, eu, a minha preparação até aprovação demorou por cerca de quatro anos. Justamente o que o Tiago acabou de falar, o tempo. Tem alunos, candidatos, que têm uma velocidade de aprendizado grande, que conseguem absorver conteúdo em um ano. No meu caso, foram necessários mais tempo. Então, assim, não se baseiem pelo companheiro ao lado. Ah, ele conseguiu passar de primeira. Ele consegue mais rápido. Não, o seu tempo é diferente, mas também vai chegar. Se você não conseguir um ano, bola para frente, respira, pega o edital do zero e vai à luta. Não desanima, não. Não quer dizer que se não passou em um ano, o outro ano está aí e vamos batalhar. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz a base, preparei, estava, vamos dizer assim, pronto. Quando eu me deparei com a prova pela primeira vez, foi aquele susto, né? Pô, estudei muito, é nervosismo misturado com ansiedade e falta de orientação. Por exemplo, uma coisa muito positiva aí no teu canal é isso aí, orientação. Coisa que, na nossa época de candidato, eu, pelo menos, não tive. Uma orientação pessoal. Acho que, na nossa época, ninguém teve, né? Não tinha, pô, esses bisus aí, isso é muito importante. É muito importante mesmo. Faz você ganhar uns 10, 15 passos à frente aí. Porque, por exemplo, como é que funciona a prova? Eu não tinha noção. Eu não tinha noção de tempo. Eu não tinha, vamos dizer assim, uma estratégia de prova. Então, qual prova primeiro realizar? Qual a segunda prova realizar? É... Além disso, a ansiedade, a preocupação. Então, pô, chegou na hora, apesar de eu ter estudado muito, eu cheguei muito tenso na primeiro momento de prova ali, aquilo acaba fazendo com que a mente do candidato, ela se blinde, de certa forma, esquecendo alguns conteúdos que ele já tem. E aí foi ali que eu comecei a perceber, né? Ao longo dos anos, que aquilo tava me atrapalhando. Então, aí, tomei ferro na primeira prova, em 2006. Cheguei em casa e sentei, pô, o que que eu errei? Isso é muito importante, você identificar os problemas. E sentei, anotei tudo que eu precisava corrigir pro ano seguinte. Caí na luta de novo. Dias depois da prova, inclusive, a prova normalmente é no período ali, na época, era no período de setembro, outubro. Então, novembro, eu já tava com o papiro na mão, caindo forte, esquecendo que passou, né? Porque às vezes a gente fica preso ali, poxa, não é pra mim, não. Negativo, nem pensei nisso. Peguei, sentei, ali, vamos corrigir, vamos trabalhar em cima disso. Vi o que eu acertei e, principalmente, vi o que eu errei. E uma coisa muito bacana que eu vejo que tu comenta muito, a importância do edital. Quando sai o edital, o camarada tem que se apegar ao último edital. Tem gente que estuda com editais de cinco anos atrás. Já não tem coisa ali que nem mais cai, o cara perde tempo focando em coisas que não tem interesse mais. Então, comecei a estudar bem forte, principalmente... Oliveira, e uma coisa legal que eu percebo que você falou, é que, assim, muitas vezes o cara, ele faz a prova, ele não é aprovado e ele fica com um sentimento só de derrota. Ele não pensa, tipo assim, cara, eu estudei um ano, então eu já tô na frente de todo mundo que tá começando. Então, você, nesse momento, já tava na frente de uma pancada de candidato, que nem tinha começado a estudar ainda. Justamente. Isso aí, esse pequeno intervalo de tempo ali da prova, até o início do estudo, ele é importante. O camarada, o quanto antes, ele tem que respirar, sentar e começar a se preparar pro ano seguinte. Bola pra frente. O que passou, a gente tira de aprendizado e segue. Assim é a vida militar também. Então, assim, a gente supera o desafio, anota ali o que é importante, revisa e segue. E aí eu continuei, comecei a estudar, 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 de novo. E uma coisa que eu passei a praticar, que também foi muito bom pra mim, foi o estudo em grupo, com amigos. Porque, assim, quando eu colo com quem não quer nada, naturalmente eu vou colher nada. Eu tô ali, pô, rodeado de gente pessimista e tem amigos otimistas que estão visando o resultado. E tem amigos que estão se colocando já no lado de se der certo, deu, se não der. Não, então, é importante focar o tempo todo que vai dar certo e se juntar com quem tá nesse mesmo pensamento. Então, pô, junto com uma boa equipe ali de professores e pessoas ao seu redor que estão no mesmo pensamento, motivados igual a você, fatalmente vai dar certo. É preciso igual matemática, né? Então, assim, isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a estudar com amigos que tinham um nível intelectual muito superior ao meu. Então, eu me obrigava a ficar no nível deles. E, ao mesmo tempo, eles olhavam pra mim e falavam, camarada, você tem que chegar. A gente não vai baixar o nível por causa de você, não. Cara, que massa isso, cara. Você tem que começar a se cobrar cada vez mais. A gente não vai deixar de fazer questões aqui, porque você não tá conseguindo. Pelo contrário, a gente vai refazer junto. Isso aí era bacana, porque o camarada, ele fazia até 20 vezes a questão pra me explicar, tirar dúvida. E ele até falava, pô, cara, eu te ensinando, eu tô aprendendo cada vez mais. Porra. E aí... E nessa época, Oliveira, né? Até a pergunta do Diogo aqui, quantas horas por dia você chegava a estudar, mais ou menos, na tua rotina? Então, isso aí também era muito interessante. Horas de estudo. Uma curiosidade. Eu, eu particularmente estudava, eu pegava trem ali por volta das... Morava no Rio de Janeiro na época, pegava trem pra ir pro curso, saia às 5 horas da manhã e chegava no cursinho por volta das 7. Aí eu começava a estudar de 7 da manhã até meio-dia no curso. Aí eu andava pra almoçar e depois eu ia pra sala de estudo ou pra qualquer biblioteca que tivesse. Biblioteca pública, biblioteca de faculdade, porque hoje em dia o que não falta é biblioteca aí. Se não tiver, uma sala no quarto já resolve. Mas na época tinha as bibliotecas lá, próximo lá do curso. Então eu almoçava e já ia pra uma sala de estudo ali com os amigos e ficava ali até às vezes 10 horas da noite. Claro, dando meu... Respeitando um tempo ali de descanso. Então, estudava uma hora contínua, ficava uns 10 minutinhos respirando, batendo um papo, conversando sobre o assunto estudado, entendeu? Então, assim, a gente tinha uma rotina bacana de... Estudamos uma hora um assunto, 10 minutinhos ali no intervalo, depois a gente batia um papo sobre o assunto estudado, depois a gente fazia um resumo. E aí eu faço um paralelo, assim, o meu estudo, ele era relativamente longo, era basicamente o dia inteiro. Mas tinha camaradas ali, amigos nossos, que com duas horas de estudo eles conseguiam bater a mesma frente que eu com oito horas de estudo. Então, cada pessoa tem uma dinâmica, isso é importante perceber. Exatamente. Mas todos têm que ter noção de que tanto quem estuda com mais tempo e com quem estuda menos tempo, tem que atingir os mesmos objetivos. Então, assim, o meu dia só se encerrava quando eu atingi o objetivo que eu proponho daquele dia. Então, hoje eu vou aprender, vamos dizer, acentuação gráfica. Então, se eu tivesse que estudar uma hora para aprender e fosse suficiente, ok. Mas se eu tivesse que estudar cinco horas, eu só ia parar depois de bater aquele objetivo ali do edital. Então, assim, o tempo de estudo é relativo para cada pessoa, mas quanto mais, com certeza melhor. Quanto mais com qualidade, né, Oliveira? Com qualidade. Não adianta também o camarada ficar ali debruçado no livro o dia inteiro e não fazer exercícios, não tirar dúvida, não falar, né? Porque a gente aprende muito transmitindo verbalmente e escrevendo. Hoje em dia, as pessoas querem escrever muito no notebook, no celular. Não é errado, mas eu acredito que o manual ali, usando as próprias mãos para escrever, é a melhor forma ainda de aprendizado. E depois disso, em grupo. Aí, infelizmente, questão de pandemia, a gente pode fazer em grupo igual a gente está fazendo aqui. Isso. Fazendo um bate-papo online e resolve do mesmo jeito. Então, assim, essa era basicamente a minha rotina de estudo. E aí, eu estudei no meu segundo ano, fui para a prova, fui surpreendido de novo. Não passei. Estou falando isso aí para o pessoal que está aí já na batalha. Com certeza, tem gente ouvindo aí que não passou de primeira ou de segunda. Então, assim, minha segunda tentativa, eu não passei. E aí, na segunda tentativa, eu fui tentar identificar os meus erros ali. O que que eu deixei, deixei a desejar para o anão ter passado. E aí, eu observei que eu pequei muito em redação. E depois eu cheguei à conclusão de que eu escrevia pouco, muito pouco. Eu fazia uma redação por mês. Tinha mês que eu não fazia. Ou eu não conferia o resultado da minha redação com os professores. Eu não chegava para... Mestre, olha, o senhor poderia me dizer o que eu errei? Onde que eu tirei um grau aqui? Que eu poderia ter... Eu não tive essa unidade. Eu estava achando que, por eu ter corrigido no ano anterior, estou tranquilo, posso prosseguir. E na hora do concurso, foi onde eu me surpreendi. Eu passei em todas as disciplinas, mas fiquei em redação. E aí, a mesma coisa que eu fiz no ano anterior, só que dessa vez, com mais humildade ainda. Eu voltei do zero, revisei todo o conteúdo de todas as disciplinas e dei uma atenção dobrada em redação. Porra, o massa que você cada vez olhava o que você tinha errado e aperfeiçoava isso. Porque tem muito aluno, Oliveira, que o cara faz o contrário. Tipo assim, o cara não passa, aí ele percebe que ele é bom em matemática. Aí ele começa a dar aula de matemática para todo mundo. Ele começa a ser o papadoc da matemática. Só que naquilo que ele é ruim, ele não tem essa humildade que você está falando. E aí o que acontece? Barro. Ele tira... Porra, acerta tudo em matemática, mas nas outras coisas ele não dá certo. Aí nas outras disciplinas, o camarada não consegue e, consequentemente, não vai ser aprovado. Porque lá no edital vem dizendo lá o mínimo a ser atingido para ser aprovado. E aí foi o que aconteceu. Eu tirei menos de cinco em redação e acabei não entrando. E aí fui para o meu terceiro... Para a minha terceira e última tentativa aí, né? No concurso. Era seu último ano da idade, Oliveira? Isso, no meu último ano de idade. Olha aí, para a galera que está no último ano aí, ou que vai entrar no último ano. Eu já estava na minha última tentativa e aí muitos amigos meus que também estavam na última tentativa e eles estavam muito tensos com isso, essa pressão de ser a última vez. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui para você, que é a última tentativa da SPSEX, ou da ESA, ou da Polícia Militar, ou de qualquer outro concurso, tá lá. É a última tentativa não. Risca essa último ano. Coloca assim, é mais uma oportunidade. Porque aí você vai tirar de dentro do seu psicológico aquela tensão que existe de que se não passar, acabou. E não é por aí. Tira isso, corrige o que tem que corrigir dos anos anteriores e pensa, agora é a oportunidade que eu quero. E vai ser nela que eu vou sair com a vitória. E então, o tempo todo eu trabalhar com isso na minha cabeça. Falar, não, não é minha última, não. Essa vai ser a necessária para eu passar. E o tempo todo eu pensando assim, e aí mais uma vez eu consolidei com os amigos ali, chamei o pessoal, galera, ó, vamos lá. Eu quero passar, acredito que vocês também querem, então vamos chegar juntos, vamos pegar forte, mais forte do que ano passado ali, entendeu? Que a gente vai, vai passar. bateu na trave. Por quê? A gente parou para ver que na primeira tentativa nossa, fomos mal em tudo. Na segunda tentativa, a gente conseguiu bem, eu pequei em redação. Então, o que eu precisava fazer? Voltar do zero, porque estava dando resultado, e corrigir aonde não estava dando resultado. E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhei muito forte em cima de tudo, inclusive matérias que eu não tinha nenhuma facilidade, como, por exemplo, português. Eu nunca fui muito bom em português. E no dia do concurso, não foi uma surpresa, mas eu gabaritei português, uma matéria ali que eu jurava que eu ia passar ali com mais de cinco, mas, graças a Deus, lá eu obtive o êxito máximo. A mesma coisa comigo, Oliveira. Eu nunca fui bom, assim, eu sempre tive uma facilidade na parte de escrita, mas em gramática, eu nunca tive facilidade. E eu não gabaritei, mas eu lembro que, salvo engano, eu errei só duas ou três, alguma coisa assim. Vicente, eu lembro que eu gabaritei, por que que eu lembro? Porque eu tinha muita dificuldade. Então, assim, quando eu gabaritei, clarificou, foi uma felicidade muito grande para mim, porque eu falei, caraca, a matéria que eu tinha mais dificuldade, eu consegui, né? E você deve ter dado gás, né? Você deve ter dado gás para aprender. Nossa, eu, cara, vou ser bem franco com vocês, né? Eu nem dormi de tanta vontade. Eu já dormi assim, cara, amanhã eu vou estudar isso e vou acordar assim, assado, vou fazer muito mais redação. E a minha meta passou a ser uma redação por semana e próximo do concurso ali eu estava fazendo duas. Aí eu entregava minha redação para os camaradas lerem, pô, corrigi isso, corrigi aquilo. E aí comecei a bater muito o edital, quando faltava ali véspera de um mês ou um mês e meio antes do concurso. A gente estava revisando bastante o edital, fazendo muitas questões. E aí, graças a Deus, o resultado veio, a aprovação ali, como eu disse lá no início, quando você se prepara, se organiza, Deus, ele é justo, com certeza, a vitória vai chegar, entendeu? Cedo para uns, mas não tarde, porque o tempo de Deus, ele é o melhor para nossas vidas, né? Então, para mim, foi necessário ter essa caminhada para eu ter mais maturidade e aí trabalhar melhor e aí o resultado veio. E essa aí, basicamente, foi a minha trajetória até a aprovação.